Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e vou mostrar para vocês as diversas publicações, e são muitas mesmo, que chegaram no decorrer das semanas. Mas antes eu quero comentar uma notícia bem triste, que foi o falecimento do Talvanis Teixeira. Ele que é um colecionador de longa data, inscrito aqui do canal Central HQs, acompanhava o canal desde a época que eu colocava os quadrinhos sobre a cama. Eu tinha um relativo contato com ele, nunca o conheci pessoalmente, mas eu lembro de um e-mail, eu até revisitei esse e-mail depois que eu soube dessa notícia, lá do final de 2016, em que ele comenta sobre a ideia de um empreendimento. Ele estava lançando uma hamburgueria, a Food Comics e tal, e eu dei uma força, anunciei no canal Central HQs essa hamburgueria, ele que é lá do Nordeste, e ele me presenteou com uma camisa do Incrível Hulk, e eu lembro da mensagem dele, acho que é do seu amigo para sempre e tal, até um nó na garganta, fazer um comentário desse, mas me deixou realmente muito entristecido, ele faleceu, se não me engano, na sexta-feira, não sei qual foi a causa da morte, mas eu quero desejar todo o conforto para a família, toda a força necessária, deixar aqui os meus sentimentos, e esse vídeo vai ser dedicado ao Talvanis Teixeira, galera. Então, realmente a gente teve uma perda de uma pessoa muito querida por muitos, assim, ele participava de eventos, um cara super respeitoso, educado, nos deixou, de certa forma, precocemente, com 52, 53 anos, então, galera, realmente uma notícia muito triste, e repetindo esse vídeo é dedicado ao Talvanis Teixeira. Bom, galera, dito isso, vamos seguir aqui, né, com os materiais que chegaram na redação do Central HQs, publicações da Inc. Blood Comics. Temos aqui a edição de Calafrio nº 72, com essa belíssima arte de capa, sensacional, né? E nós temos também Mestres do Terror nº 75, com outra capa, simplesmente fenomenal. Eu tenho resenhado, né, as publicações de Mestres do Terror e Calafrio, exatamente nesse quadro aqui no canal, então, provavelmente no próximo domingo eu já vou falar de uma delas. quadrinho nacional de terror, que tem matérias, quadrinhos curtos, reportagens, tem realmente uma pegada bem retrô a essa publicação, e eu indico pra vocês, vou deixar o link na descrição pra quem se interessar por Calafrio e Mestres do Terror. Outra publicação nacional é Escafandro, a vida eterna, a terceira edição da editora Ultimato do Bacon, com sobrecapa, material escrito e desenhado por Marcel Bartolo. Publicação que, obviamente, vai ter resenha, muito provavelmente, nesse quadro aqui também, do canal Central HQs. Eu já falei sobre os dois materiais anteriores, e vou dizer pra vocês, publicação que vale a pena. Tem um ótimo custo-benefício, não é um quadrinho capa dura, todo caro, nem nada do tipo. Eu recomendo pra vocês, as publicações de Escafandro estão sendo financiadas via Catarse. Então, galera, se você quer ler quadrinho nacional de qualidade, não é exagero, Escafandro vale a pena. Jagunço Batismo de Sangue, outro quadrinho nacional, material de Toti Bernardes e Alex Salles. Obviamente, vai ter resenha dessa publicação aqui no Central HQs. Maru Maian, uma lenda Manaus, de Evaldo Vasconcelos, Rayane Cardoso, Malu Menezes e Isabelle Regina. Publicação, galera, que também vai ter resenha aqui no canal Central HQs, que abre espaço pra quadrinhos nacionais. Vamos aqui de mais um quadrinho nacional, galera, que é Pecadores, uma história sobre a vingança de Richard Sinti. Publicação, galera, que saiu encadernada, olha só, material em preto e branco, bem volumoso, tem bastante páginas aqui essa publicação, e que também vai ter resenha aqui no canal Central HQs. Agora vamos de Almanac Scriptzine, horror cósmico, quadrinhos, contos, entrevistas e artigos. Publicação da Script Editora, material encadernado, tá bem bonita essa edição, a arte de capa aqui tá simplesmente sensacional. Obviamente, eu vou falar dessa publicação, que é uma mistura de revista, com quadrinhos, seguindo talvez a mesma linha aí de Mestres do Terror e Calafrio, da editora Ink Blood Comics, mas com mais páginas. pretendo falar em breve desse material aqui da Script Editora. Esse material tá à venda na Amazon, tá? Pra quem se interessar. Então fica a dica. Esse quadrinho está à venda na Amazon. Esse quadrinho, pra quem se interessar, já está à venda na Amazon, beleza? Finalizando a parte de quadrinhos nacionais, nós temos aqui uma publicação da editora Veneta, de um dos meus quadrinistas preferidos, Marcelo Quintanilha. Como esse cara escreve bem. Ele, na minha opinião, atualmente é o melhor quadrinista nacional. É, pelo menos a minha opinião, né? Aqui nós temos Escuta Formosa Márcia. Publicação em capa dura, bem caprichada aí, edição. Tamanho maior do que o formato americano. E que, obviamente, eu vou comentar aqui no canal Central HQs. Então aguarde que em breve eu vou falar desse quadrinho nacional, Marcelo Quintanilha, que dificilmente erra. E acredito que nós vamos ter aqui mais um grande quadrinho nacional. Godzilla. Publicação da editora Novo Século pelo selo Geektopia. O maior monstro da história. Material que, obviamente, vai ter resenha no canal Central HQs. Tá com acabamento gráfico de excelência essa publicação. Não sei se vocês vão conseguir notar, mas tem uma textura aqui. Quando você passa o dedo exatamente no monstro, né? Como estivesse tocando na pele, nas escamas dele. Tem também verniz aplicado aqui nas letras. Bem bonita mesmo essa edição aí de Godzilla. Obviamente, aproveitando o hype do filme, né? Do King Kong contra o Godzilla. Que o meu filho adorou, inclusive. Então, galera, fiquem ligados que em breve eu vou falar dessa publicação. Antes do Incau, da editora Pipoca e Nanquim. Série que vai ser concluída em três volumes. Falta ainda o Depois do Incau, que é material inédito aqui no Brasil. Antes do Incau já saiu pela editora Devir, uma minissérie em três partes. Publicação de Alejandro Jodorowsky com a arte de Janjetov. Não é mais o Moebius. Ele, se eu não me engano, já era falecido quando foi produzido o Antes do Incau. A arte do Janjetov meio que emula um pouquinho aí o estilo do Moebius. E eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu que já resenhei o primeiro volume de Incau, que é considerado um clássico da ficção científica. Muita gente paga o maior pau pra publicação. Eu vejo todos os méritos que ela tem, mas não sou assim tão empolgado. Eu falo pra vocês que o Antes do Incau me parece até mais interessante. Eu acho que é uma história com mais substância, que não viaja tanto. Então eu me diverti, pelo menos a memória que eu tenho de quando eu li o Incau e Antes do Incau, foi que Antes do Incau me satisfez mais como um leitor de quadrinhos. Pelo menos naquela época, com aquela experiência que eu tinha. Vamos ver quando eu fizer a releitura desse segundo volume aqui da série Incau, que é uma trilogia, o que eu vou achar dessa publicação. Então obviamente vai ter resenha aqui no Central HQs. Agora vamos de Marvel Comics com o melhor lançamento do ano. Hulk, a saga da encruzilhada. Enfim, enfim, nós tivemos o encadernado desse arco de histórias que é um dos melhores, se não o melhor já escrito, relacionado ao Golias Esmeralda. Nem preciso dizer que vai ter resenha dessa publicação aqui no canal. Ela que conta com grandes nomes, como Bill Mantro, Sal Buscema, Kupperberg, Blevins e Mike Minola, criador do Hellboy, em início de carreira. Se você acompanhou a coleção histórica Marvel do Incrível Hulk, foram lançados 12 volumes pela editora Panini. E exatamente no volume 12, nós temos o final da coleção, e aí chega no Hulk a saga da encruzilhada. Isso aqui é maravilhoso, eu adorei a arte de capa, achei muito fera esse desenho aqui. Então galera, aguardem que muito em breve eu vou estar falando com bastante detalhes aqui da saga da encruzilhada, e por que eu considero a melhor história já escrita do Incrível Hulk de todos os tempos. Fiquem ligados! As maiores sagas dos X-Men, a canção do carrasco. Publicação da editora Panini, material que tem capa cartão. E eu fiquei bem feliz, né, de que as maiores sagas dos X-Men não vão ganhar a capa dura, porque a gente sabe que, quer ou não, a Panini dá uma inflacionada no preço. Essa edição custa R$ 89,90. São quantas páginas aqui? R$ 368. Eu comprei com desconto na Comic Shop aqui da minha cidade. Se fosse capa dura, essa publicação aqui custaria R$ 150,00, R$ 160,00, pelo menos, né? E, obviamente, eu vou falar sobre essa publicação que já saiu no Brasil, se não me engano, foi X-Men Gigante número 1, tá? Pela editora Abril Jovem em formatinho. Eu, particularmente, gosto de grandes sagas, mesmo aquelas que não são lá grandes coisas. Então, uma hora, eu vou falar sobre a canção do Carrasco aqui no Central HQs. Para finalizar a parte de aquisições, chegaram quatro volumes da coleção da Espada Selvagem do Conan. Aqui eu tenho o volume 45 com essa capa clássica aí do Bárbaro. Eu acho sensacional essa arte. Aí nós temos aqui a edição número 46. O Banquete do Servo, que também é muito legal. Todas as capas, né, dessa coleção são simplesmente sensacionais. Essa daqui é do Frank Frazetta. Olha só. Mais uma aqui, a Fúria dos Homens Feras, no volume 48. Como vocês podem ver, tem chegado tudo certinho em relação à assinatura que eu fiz da coleção da Espada Selvagem de Conan. E agora nós vamos às breves resenhas. Abrindo com Dylan Dogg, nova série, volume 17, O Homem dos Seus Sonhos. Publicação da Mythos Editora. Material que tem essa capa bem bacana. Essas partes mais brancas aqui, elas se iluminam quando você coloca no escuro e uma certa luz. Dá aquele reflexo bem bacana. É uma publicação, galera, que conta com os roteiros de Paola Barbato e a arte espetacular. Que arte, meus amigos. De Paolo Martinello. Publicação que eu acompanho e tenho resenhado, né, as edições dessa nova série do Dylan Dogg. Que é pau a pau ali com a série clássica, em termos de qualidade de história. E nesse volume aqui, que tem início, meio e fim, como é costumeiramente as histórias do Dylan Dogg. Nós temos algo relacionado aos sonhos, aos pesadelos. Uma das personagens que vai dar as caras aqui é uma namoradinha aí do Dylan Dogg chamada Sandy. Ela que trabalha para a Scotland Yard. E ela está tendo muitos pesadelos. Um homem mal encarado, que cada vez vem se aproximando mais dela nos sonhos. E ela está entrando num grande desespero. O Dylan Dogg tenta auxiliar aí a sua amiga, amante, né, a tentar desvendar quem que está por trás desses sonhos. Lembra até um pouquinho aí de A Hora do Pesadelo, né, o clássico aí Fred Kruger. Outras pessoas têm um pesadelo muito semelhante ao da Sandy. Com a mesma pessoa que acaba aterrorizando elas. Inclusive levando algumas delas até ao suicídio ou a cometer algumas barbares. É uma publicação, galera, que tem um clima bem tenso, bem desesperador, pelo fato das pessoas não quererem dormir. Elas ficam, assim, desesperadas, enlouquecidas. Passam dias sem pregar os olhos por conta do medo que tem desse ser misterioso que aparece no sonho das pessoas. E aí, obviamente, o Dylan Dogg entra em cena tentando auxiliar e descobrir, né, quem está aterrorizando as pessoas nos sonhos. A arte, como vocês estão vendo, é um espetáculo. É sério. O trabalho artístico tem bastante peso na luz e sombra. Carregado de detalhes, design dos personagens, quando eu falo, assim, da expressividade, cenário, tudo muito bem feito. Você vê que tem cenas também bem chocantes aqui, nesse volume 17 da nova série do Dylan Dogg. Galera, mais uma publicação bem bacana, porém tem uma ressalva aqui. Existe algo no passado da Sandy que acaba sendo revelado na publicação e eu não entendi o porquê que fizeram certo ao E com algo que ela fez, quando, na verdade, ela estava na razão dela. Então, eu acho que o roteiro acabou atropelando um pouquinho, exagerando aí, nesse trauma que a Sandy vem carregando. De qualquer forma, é um volume que vale a pena. Para finalizar, Venom, edição número 31, publicação da Marvel Comics, história que sai aqui no Brasil, dentro da edição mensal ou bimestral do Venom. No caso, agora ela vai ser mensal por conta da saga O Rei das Trevas. Publicação, galera, que eu estou já resenhando há algum tempo aqui, essa série do Venom. E eu parei na edição número 31 e não vou falar sobre a edição 32, porque basicamente ela está interligada a essa grande saga que é O Rei das Trevas. Acontece que o primeiro volume do Rei das Trevas, que está previsto para agosto, ainda não chegou nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, tampouco aqui na minha cidade. Então, eu quero aguardar a leitura do primeiro volume aí do Rei das Trevas para dar uma continuidade. Nessa edição do Venom número 31, você percebe que o Deus Nu, que é o Deus dos simbiontes, já chegou no planeta Terra, já tocou o terror, arrancou o simbionte do Eddie Brock e aí ele está numa queda livre e várias coisas acabam passando pela mente dele. E durante a queda ele vai refletindo, vai analisando o que está acontecendo, querendo o simbionte de volta. Mostra o filho dele também desesperado, as ruas ali de Nova York tomadas pelos simbiontes, os heróis, né? Obviamente vão enfrentar, vão se unir para enfrentar o Deus Nu. Mas é uma edição que simplesmente não acontece muita coisa, é a queda do Venom, ele pensando, aí mostra um pouco do filho dele, uma outra narrativa, mas nada realmente que avance, né? Ou que traga algum elemento que complemente a saga O Rei das Trevas. Então, é uma edição bem qualquer coisa, vamos aguardar aí chegar o primeiro volume para eu ler e aí sim eu comento a edição de Venom número 32. Bom, então galera, é basicamente isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo. Um abraço para todos vocês e fui!